no Maracanã e olha que não faltou inspiração, Páscoa, chocolate, lembranças. O artilheiro Cuca conhecia o Maracanã de outros carnavais. Ô rapaz, aquela trave ali ó, um Grêmio e Flamengo, um carnaval lotado, um cruzamento da direita do alfinete e um gol meu, uma lembrança maravilhosa. Bons tempos, mas no domingo de Páscoa de 2003, o treinador Cuca estreia no Maracanã e enfrenta outro ex-artilheiro. Olha o que Renato Gaúcho já fez nesse gol aqui, do lado oposto. O Paraná de Cuca prefere a defesa. A ordem é não deixar Carlos Alberto sozinho, mas no espaço que sobra, já Dilson cria as melhores jogadas do Fluminense. E se o meio campo usada não marca, Renato Gaúcho põe atacantes em campo. O primeiro a entrar é Lopes, que faz ainda pior. Acho que no pensamento meu ali era fazer o gol, e eu também pensei que estava impedido, mas acabei finalizando mal e o goleiro teve mérito de defender. Não deu com Lopes, entra Marcelo, e quase dá. Depois entra Eduardo, mas quem tem a última chance é Milton, do Paraná. É, os artilheiros de Paraná e Fluminense ficaram mesmo no banco de reservas, talvez curtindo as lembranças do passado, mas certamente sofrendo com a ineficiência do presente. Nem naquele gol ali, e muito menos ainda, nesse gol aqui, o torcedor que veio ao Maracanã no domingo de Páscoa, teve boas lembranças para levar para casa. Cuca voltou para casa com unhas a menos e um pontinho a mais. Tem treinador que é tranquilo, já estão com a vida feita, e eu que estou correndo atrás, meu amigo, um dia eu fico tranquilo também. E Renato saiu do Maracanã achando que tem atacantes de menos. Não adianta trazer só mais um atacante, nós precisamos de mais atacantes e atacantes que passam o louco.